O Departamento de Estrada de Rodagem do Paraná informa que a Rodovia das Cataratas em Foz do Iguaçu será temporariamente bloqueada para o tráfico de veículos, devido a uma operação de transporte e lançamento de vigas de concreto como parte da obra de duplicação do trecho. O bloqueio ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro, das 7 da manhã às 6 horas da tarde, entre a rua Francisco Fogaça do Nascimento e a rua Itaboraí. Durante esse período, essas ruas também servirão como parte da rota alternativa. Serão transportadas e lançadas 18 vigas longarinas de concreto, cada uma com 34 metros de comprimento e pesando 60 toneladas. Essas vigas serão carregadas individualmente em caminhões no canteiro de obras transportadas até a estrutura do novo viaduto. O bloqueio é necessário para garantir a segurança dos usuários da rodovia e dos trabalhadores envolvidos na obra. O bloqueio é necessário para garantir a segurança dos usuários da rodovia e dos serviços da rodovia e dos serviços da rodovia e dos serviços da rodovia.